Tum 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 Fala, fala, fala pra mim quem é as mais picadoras antes Então diz pra mim quem elas querem, quem elas querem Faço só olhar num sorriso radiante Elas abrem quando vê a Santa Fé, é assim que é Tá na balada tirando onda a noite toda Tá na quebrada deixando as cachorras loucas Passei que tu nem viu, e quem viu se abriu Se falou que nós tá fraco, mentiu Na mão um arsenal de ouro, prato e diamante No pé onde um varão, pra ficar mais elegante Iphone do modelo novo, cordãozão de ouro no pescoço No amor a gente mete o louco, os garoto é perigoso Mesmo sem querer, nós já tamo roubando a cena E pro seu coração, nós é os garoto o problema Todo dia nós tá no apetite, de festinha com o Teco e Luiz Varas pretina pesada no kit, que deixa a noite sem limite Se tornou tão fácil, que eu tento achar um motivo Se é minha X6 ou minha X35 Pode ser minhas notas de 100, a de dólar de ouro também Ou ela sabe tudo que nós tem, e basta um sorriso que elas vêem Então, esses que são os pica do rosto Fala, 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 fala pra mim quem é os mais pica do rosto Então diz pra mim quem elas querem, quem elas querem Faço só olhar num sorriso radiante Elas abrem quando vê a Santa Fé, é assim que é Tá na balada tirando onda a noite toda Tá na quebrada deixando as cachorras loucas Passei que tu nem viu, e quem viu se abriu Se falou que não está fraco, mentiu Na mão um arsenal de ouro, prata e diamante No pé um de um barão pra ficar mais elegante Iphone do modelo novo, cordãozão de ouro no pescoço No amor a gente mete o louco, os garoto é perigoso Mesmo sem querer nós já estamos roubando a cena E pro seu coração nós é os garoto o problema Todo dia nós tá no apetite, de festinha com o Tec e Luiz Para as pretina pesada no kit, que deixa a noite sem limite Se tornou tão fácil, eu tento achar um motivo Se é minha X6 ou minha X35 Pode ser minhas notas de 100, as de dólar de ouro também Ou ela sabe tudo que nós tem, e basta um sorriso que elas vêem Acesse já, que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original